e aí pessoas bom aqui o alexandre e como vocês viram no título do vídeo hoje eu vou tratar sobre um processador zion esse aqui é um zion 2630 versão 3 a primeira vez que aparece aqui no canal eu já tinha comprado ele há um tempo já mas só recentemente eu pude mexer nele em uma live então hoje que eu vou fazer é passar o que eu consegui nessa live para vocês tá caso você gosta desse tipo de vídeo não se esqueça de se inscrever e deixar um like aqui no canal primeiramente vamos falar sobre onde foi comprado o valor e o boxe eu comprei na loja vir e vi store infelizmente hoje ele já não está mais à venda pela essa loja mas você encontra em outras também ele foi comprado no dia 27 do 8 e chegou para mim no dia 14 do 9 o valor total foi de 123 reais esse processador 2630 versão 3 possui 8 núcleos 16 threads e o clock base dele é de 2.4 gigahertz ele veio bem embalado bem protegido em perfeitas condições também lembre-se sempre de filmar o unboxing de vocês de casa e lembre-se também de filmar a parte de trás dos contatos para ver se tinha uma coisa estranha ou não nesse caso aqui eu fiz tudo isso e não vi nada de estranho no processador veio tudo bem tudo certo então só bastava mesmo fazer os testes eu fiz o teste desse processador com a placa-mãe a termite de 4 já com o lock feito que eu fiz em outro vídeo tá pra quem tem dúvidas se o unlock pega em outros processadores se você for mudar pega sim tá quando você faz o procedimento de um lock em um usando um processador no caso quando você muda o processador não precisa refazer o procedimento já vai pegar sem problemas time eu fiz a votação e essa placa mãe foi a escolhida para ser usada então vamos aqui rapidamente ao cpu z para que vocês vejam mais algumas coisinhas sobre esse processador podem ver mesmo que é um processador de 8 núcleos 16 threads como está com o lock ele fica travado ali a 3.2 gigahertz o tempo todo tá é uma boa freqüência em relação a outros íons o tdp máximo dele é de 85 horas o que eu considero bem bacana para um processador desse porte eu estou usando aqui 16gb de ram em dual channel e o máximo dela é mil oitocentos e 66 megahertz não importa quais anos vocês forem utilizar é o máximo que vocês vão conseguir em teste de benchmark sintético no cpu z ele conseguiu três mil quinhentos pontos não o thread e 352 pontos no single thread eu resolvi testar também ele no blender não só para comparar com outros processadores de uma categoria parecida mas também para ver como que a o brm dessa toca mãe que é mais simples e daria com ele então fiquei com os resultados que são bem promissores bem positivos eu usei o blender que é um programa gratuito fiz o benchmark na clésia 1 versão 2.91.2 vocês podem fazer em casa também com um processo de vocês sem problemas algum é gratuito e ele terminou todo o render em 13 minutos e 48 segundos foi uma posição muito bacana a temperatura máxima foi de 72 graus e eu usei o cooler gamax 400 eu também havia usado o cooler idum m e também tinha conseguido uma temperatura parecida um pouquinho mais alta 74 graus mas não tinha ficado muito certo o computador deu uma travada eu resolvi mudar o cooler para ver se isso funcionaria e sim deu certo talvez o processador não veio com a melhor sempre ou talvez ele tem um limite de temperatura muito baixo ali e acabou que eu usei um um cooler um pouco melhor só para ter uma diferença de temperatura de 2 a 3 graus mas também tinha dado certo com ele do m só que não blanda como que é um benchmark que estressa demais acabou dando isso em jogos eu nem percebi tá e falando sobre o vrm da placa ela aguentou eu deixei pra vocês aí uma gravaçãozinha e eu tava monitorando a temperatura do vrm o máximo que ficou ali foi perto de 80 graus tá 77 78 graus então nessa placa mãe que é mais simples e também né vai servir para outras placas mais mais simples esse processador vai dar certo eu havia testado também essa placa mãe com 2640 versão 3 com lock não tinha ficado legal tinha passado dos 90 graus já com esse processador aqui tá muito bom mas aí vocês podem se perguntar né e a diferença de desempenho do 2630 para 2640 é muito então tem para vocês um benchmarkzinho aí do blender com 2630 2640 e também coloquei um mais em 7700 eles são a mesma faixa vejam só que o 2630 versão 3 no blender demora 13 minutos e 48 segundos o 2640 13 minutos e quatro segundos e o 1700 pro em estoque 12 minutos e 50 segundos então 2630 versão 3 fica muito semelhante até ao 2640 versão 3 ele perde de leve ali até porque o 2640 tem um bloco um pouquinho mais alto mas não fica muito muito atrás e é um processo bem legal até porque dá certo nessas placas mais mais simples então ele é uma boa pedida para você que tá com medo de usar um processo mais top mas queria um processo com mais núcleos e threads aí para independente do que você faça né esse vai servir tá gente é mais tranquilo de usá-lo do que uns processadores mais parrudos e agora como é que fica o desempenho em jogos bem para isso eu testei alguns jogos e testei com gtx 1060 porque foi também uma escolhida para o pessoal na hora da live lá é uma placa que o pessoal está mais interessado então fiz os testes nela o primeiro jogo foi o csgo no csgo eu fiz os testes em 720p que é onde o pessoal mais gosta de jogar e também coloquei na qualidade gráfica no baixo vão ver que faz uma média bem bacana aqui cerca de 272 fps eu tô usando a placa-mãe só indo ao tênis talvez tenha diferença em quadro tênis mas resolvi usar em dual porque quando você comprar um kit provavelmente ele vai ver dessa forma tá e vai ser escrito mais barato de 800 850 reais é um bom desempenho aqui no csgo não vi nenhum problema assim muito grande dá uns estantes ou outros mas acredito mais que é culpa do csgo do que do processador da placa de vídeo e afins vamos para o próximo jogo é o valorante é o irmãozinho do csgo irmãozinho mais novo com poderes né coloquei aqui em 720p também com qualidade gráfica no médio e também tive um ótimo desempenho sempre acima dos 144 fps no caso valorante eu fiquei com 169 fps joguei uma partida de porta spike consegui ganhar foi muito bem até fez o último ponto do meu time então deu tudo certo aqui nesse jogo e gostei do desempenho ele levou bem lembrando né claro 720p então a placa consegue renderizar muitos quadros mas eu acho que ele levou bem passando agora para um jogo muito querido para vocês até hoje que o gta 5 eu testei ele com qualidade gráfica ali no alto em full hd mas como o gta permite que vocês alterem muitas configurações é difícil ter uma configuração realmente que seja o alto e para todo mundo copiar né mas sempre vai ficar para vocês na tela aí em offline e conseguiu a média de 98 fps mais ou menos isso ali na cidade tá certo isso vai mudar um pouco para o modo online tá bom que vocês percebam que quando a pessoa está usando o teste no modo offline pode ser diferente do modo online no modo online e ficou com média de mais ou menos 70 fps mas vez ou outra que a pessoa também dá uma queda tá eu só descobri recentemente que esse modo online ali faz com que um dos players seja o host nunca tinha percebido isso eu não sabia disso mas agora estou sabendo teve um desempenho até legal eu achei que teria um desempenho até menor no gta mas ficou bom agora vamos para os jogos mais pesadinhos o código a zone é também um querido por vocês testei em full hd mas com as qualidades gráficas bem no baixo tá certo porque né é um jogo que pesa mais eu consegui dois cenários aqui tá certo gente em algum outro canto ele vai ficar com média de 49 50 fps quando foi muito mas muito pesado mesmo tipo lá naquele estádio lá que vocês conhecem eu desci no modo aqui que estava um pouco destruído acho que é de halloween mas dá para saber ali que fica com uma média bem baixinha assim mas é mais culpa da placa de vídeo do que do processador em outros casos ele ficou a média de 60 e poucos fps até a 70 fps em casos de locais mais leves a média geral foi de 69 aqui no código a zone mas como eu disse né a depender da placa de vídeo ea depender do local vai cair um pouquinho tá é um jogo menos otimizado um jogo mais otimizado é o bf5 terceiro em full hd com qualidade gráfica no médio e ele também é mais bonito do que o acorde o ar zone também conseguiu uma média muito melhor cerca de 106 fps número fio de 5 o próximo bar o filho está por aí talvez a faça testes no futuro com zinho mas assim ele tá muito bem pelo menos esse cinco aqui tá muito bonito eu acho que tá mais bonito que o ar zone né e tá muito mais bem otimizado então um dos únicos jogos assim que não caiu tão bem foi do ar zone mas eu acho que é mais culpa do jogo do que de outra coisa né o jogo é um tanto complicado mesmo pra lidar e isso gente esse foi o vídeo do 26 30 versão 3 um vídeo bem básico para apresentar pra vocês eu deveria ter feito esse vídeo há um tempo mas como está chegando 11 do 11 do express eu resolvi fazer esse vídeo logo antes porque pode ser uma grande opção pra vocês custando cerca de 120 130 reais é uma das melhores opções certamente melhor do que o 26 20 versão 3 e agora a opção é melhor também do que o 26 30 l versão 3 né mesmo em placas mais simples como a termita de 4 que eu já fiz um vídeo deixar pra vocês aqui na descrição ainda assim vai dar certo com a loka né e é isso por enquanto é só vou deixar mais vídeos úteis aqui pra vocês deixar mais links úteis pra vocês também de placa de vídeo do processador em outras lojas e também do kit e por enquanto é só espero que tenham gostado do vídeo vou ficando por aqui a gente se vê na próxima valeu falou e tchau